Uma semana pra vocês. A partir de agora, você fica com as notícias da região aqui no Bande Cidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é segunda-feira, 26 de junho. A semana começa com o tempo firme e as manhãs seguem frias. Bora ver como é que está o tempo agora em São José dos Campos. A gente tem imagem ao vivo da cidade. Olha só que céu azul, bonito, sem nenhuma nuvem. Nesse momento faz 23 graus e não tem previsão de chuva pra hoje e pros próximos dias. Daqui a pouco tem a previsão do tempo detalhada pra esse início de semana. Fique com a gente. O jornal também está sendo transmitido ao vivo pelo portal bandivale.com. Em Jacareí, o avanço da dengue tem preocupado os gestores da saúde e a população. Nesse ano, a doença deu um salto e já soma 794 casos. A maior parte deles se concentra na região do Parque Meia Lua, que recebeu uma ação pra conscientizar e diminuir a transmissão do mosquito Aedes aegypti. Pra conscientizar, o Tiago capricha no rap. Ele é cantor em Jacareí e escreveu uma música pra alertar, principalmente a criançada, sobre os perigos da dende. Essa coisa alegre, aquilo que a gente teve o intuito de fazer, foi o que realmente aconteceu. As crianças se conscientizando, entendendo como é que se combate, como é que luta contra esse vilão malvado, a dengue. O alerta contra o mosquito da dengue, que virou música, teve também a participação do filho dele, o Rian, de 11 anos. Na música tem, limpe bem as cárias, tampa a caixa d'água, arrume o quintal, invadir as garrafas, é pra conscientizar. Pra evitar o avanço da doença, a Prefeitura faz uma série de ações pra convocar a população sobre a importância de evitar locais com água parada. Somando quase metade dos registros de dengue da cidade, a região do Parque Meia Lua recebeu um mutirão neste fim de semana. Mais de três meses que nós estamos trabalhando este bairro, esta região, que é a região que teve praticamente 50% dos casos de dengue da cidade. Só neste ano, Jacareí já soma 794 casos de dengue. Na região do Parque Meia Lua estão 347 diagnósticos positivos. O maior salto foi observado entre abril e maio, com 458 registros só neste período. De lá pra cá, a Prefeitura intensifica as ações. Continuar a juntar, ou não juntar lixo nas suas casas, retirar o lixo e a gente levar fora daqui, limpar bueiros, a gente tem feito isso constantemente, sistematicamente, fazer com que a comunidade participe desse tratamento da dengue. Mas a população também precisa ajudar. Muita gente ainda se recusa a receber a visita dos agentes de combate a endemias. Que ele possa nos comunicar, os locais que a gente não consegue chegar, ou que a gente possa entrar, que a gente ore e oriente, porque tem certas coisas que eles não têm noção que pode servir de risco para ter criador do mosquito. O município espera que com as ações a resposta venha. Queda nos novos casos de dengue. O que você faz para ajudar no combate a dengue? Limpar o quintal e outras coisas. Eu ajudo. Toda vez que tem uma água, tipo, de um pote de planta, eu tiro. Isso aí, né? Crianças dando exemplo. Foi enterrado, nessa manhã, o casal de São José dos Campos encontrado morto em uma pousada em Monte Verde, em Minas Gerais, no último sábado. O sepultamento aconteceu no cemitério municipal Padre Rodolfo Comorec, no centro de São José, onde está a repórter Caroline Corrêa, que vai conversar com a gente ao vivo, né, Carol? Esse caso aí chocou a região no fim de semana, né? Boa tarde. Chocou sim, Carol. Infelizmente. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Como você disse, Walter Reis, creto, de 51 anos, e Alessandra Aparecida, creto, de 49 anos, foram encontrados mortos no quarto de hotel em Monte Verde, lá em Minas, né? Eles foram na sexta-feira e faleceram no sábado. Eles deixam três filhas e o enterro, como você disse, aconteceu aqui, mas o corpo foi velado na Urbã ontem. E o enterro aconteceu hoje por volta das nove e meia da manhã. A Polícia Civil de Minas Gerais está investigando o caso, né? E eles não encontraram nenhum sinal de agressão nos corpos das vítimas. Por nota, eles informaram que estão apurando as consequências que envolveram o fato e aguardam a conclusão de laudos periciais que irão atestar as circunstâncias das causas das mortes, né? No entanto, há uma suspeita de que eles tenham morrido de intoxicação de monóxico de carbono, né? Por exemplo, se eles acenderam a lareira e deixaram o quarto todo fechado, né? A gente já, infelizmente, mostrou outros casos, inclusive aqui na nossa região, em anos anteriores, infelizmente, desse tipo de intoxicação. Então, a gente segue acompanhando esse caso, Carol, e qualquer novidade a gente volta. Mas é um caso que a gente não gosta de falar, né? É muito triste trazendo essa notícia logo de início para o nosso Banco de Cidade. Pois é, Carol, muito triste mesmo. E a gente segue acompanhando como você falou. Obrigada pelas informações. Boa tarde. Em Bananal, um homem foi preso por atear fogo na própria residência, onde estava sua companheira de 41 anos. O caso aconteceu na madrugada de hoje e o corpo de bombeiros e a APM foram acionados. Segundo a polícia, o homem colocou fogo na casa após brigar e agredir a esposa. Ele chegou a jogar gasolina no corpo da vítima. Para atear fogo na casa, o homem usou um pedaço de pano encharcado, também com gasolina. As chamas consumiram todos os seis cômodos e o telhado de madeira da residência. O delegado responsável pelo caso disse que o homem foi preso por tentativa de feminicídio e já tinha passagem pela polícia. A vítima, socorrida pelo SAMU, e a filha estão em observação no pronto-socorro da cidade. Em São José dos Campos, duas faixas da Dutra foram fechadas após a localização de uma granada artesanal próximo à obra de uma passarela. O artefato mobilizou a Polícia Rodoviária Federal e o GAT, o grupo de ações táticas da Polícia Militar, na tarde de ontem. Um trecho da rodovia Presidente Dutra precisou ser interditado por meia hora. Houve seis quilômetros de congestionamento. Equipes do GAT e o grupo de ações táticas da Polícia Militar foram acionadas. O local, próximo a um posto da Polícia Rodoviária Federal, foi isolado na altura do quilômetro 156, em São José dos Campos. O acesso à passarela de pedestres também foi bloqueado. Os agentes retiraram o objeto e o colocaram em um buraco, escavado e preparado para suportar a explosão do artefato. O GAT confirmou que a granada era de fabricação caseira, preenchida com pólvora e esferas de metal. Um artefato real desse calibre tem um alcance de até 100 metros. A essa distância, os estilhaços podem ferir e até mesmo matar. Um funcionário de uma empresa telefônica que fazia a manutenção da rede encontrou o objeto na área das obras de construção das novas marginais da Dutra no domingo. O explosivo vai passar por uma análise e o material encaminhado para a investigação da Polícia Civil. Familiares dos pescadores desaparecidos há seis dias no litoral norte, em Ubatuba, pediram reforço nas buscas pela embarcação. Em um vídeo divulgado neste domingo, Vitor Ferreira, filho de Adriano Camargo Ferreira, um dos pescadores desaparecidos, diz que é preciso aumentar o campo de busca no mar. Elas estão sendo feitas pelo GB Mar, Grupamento de Bombeiros Marítimo, com apoio do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e uma embarcação da Polícia Ambiental. O outro pescador desaparecido se chama Almendes Alves. Eu sei que estão ajudando, mas eles com o barco maior, motor maior, eles conseguem ir mais para fora, que é bem provável que o vento tenha assoprado, porque no dia que eles saíram na terça-feira, o vento está assoprando sentido trindade, rio e o motor de amigos e familiares e pescadores é capacitado para chegar até um certo limite. Mas com a ajuda da marina e do águia é mais fácil, tem mais possibilidade de achar dentro das matas, com a guarda ambiental que conhece o mato. Os pescadores estavam em uma chatinha, tipo de embarcação pequena e com fundo achatado. Segundo a namorada de Adriano, a única referência é que eles estavam na ilha da Cabrinha, quando foram vistos por um outro pescador. Durante as buscas da semana passada, os bombeiros conseguiram encontrar um colete, uma lona, um balde e uma rede, que eram dos pescadores. A Polícia Militar e Ambiental, além do Corpo dos Bombeiros, foram procurados para se posicionar sobre este pedido, mas não retornaram até o momento. Hoje o destaque do portal bandivale.com é sobre o SSP-23, maior evento espacial do mundo que acontece pela primeira vez no Brasil e vai ser sediado em São José dos Campos. Na programação, estão previstos painéis de astronautas, competições de robôs, lançamentos de foguetes e balões e outras atividades. O objetivo é integrar pesquisadores e população, além de divulgar estudos relacionados ao espaço. A abertura acontece às seis da tarde no Parque Tecnológico. Participam cerca de 100 estudantes de 28 países diferentes. Para mais informações, acesse o nosso portal bandivale.com. Nesta segunda-feira, o vice-governador do Estado, Felício Ramut, assumiu a função de governador em exercício porque Tarcísio de Freitas está em viagem fora do Brasil. Nesta semana, ele cumpre a agenda aqui na região e hoje de manhã participou do jornal Primeira Hora Regional da rádio Bandivale FM. Ramut comentou sobre o projeto do Governo do Estado que prevê que usuários de drogas sejam tratados em clínicas do interior. Nós precisamos cuidar dessas pessoas, essas pessoas em situação de vulnerabilidade e não pode faltar vaga para ninguém, nem para quem é de São José, nem para quem é de Jacareí, ou para quem é de Taubaté, ou para quem é de São Paulo. Por isso, nós estamos ampliando em mil vagas de comunidades terapêuticas também. Nos primeiros 60 dias, o RAB já levou ou encaminhou para a comunidade terapêutica ou internação em hospitais mais de 2 mil pessoas. Isso de forma voluntária. Aquelas pessoas que, em algum momento, opa, eu quero seguir para um tratamento e a gente dá essa oportunidade para ele e vão continuar dando em qualquer lugar do Estado. O governador em exercício também comentou sobre o andamento da construção de moradias para os moradores de São Sebastião que foram prejudicados pela tragédia do Carnaval. São 518 unidades habitacionais construídas com uma metodologia diferente e também as 200 unidades que estão sendo feitas em Marezias, também com um método um pouco mais rápido de execução. Então, isso vai trazer um benefício direto para aquelas famílias afetadas. Lembrando, parte delas já está em Bertioga, naquelas unidades habitacionais que já estavam ficando prontas. Outra parte da população está na região e buscando, então, nas nossas casas de passagem, que nós construímos também 70 unidades habitacionais de passagem provisórias e agora as casas definitivas até o final do ano. Na verdade, antes disso, nós devemos entregar os primeiros prédios. Nós vamos entregando por etapas lá, até o final do ano, todas as unidades habitacionais, mas a gente entende que talvez em dois meses, no máximo três meses, nós já vamos estar entregando pelo menos metade das unidades da Baleia Verde. E Felício Ramut vai participar hoje ao vivo do Vale Urgente. O programa começa às quatro da tarde, aqui na tela da TV Bande Vale. Está procurando emprego? Então, fique atento, porque toda segunda-feira o Bande Cidade mostra as vagas de emprego que estão sendo oferecidas aqui na região. É o quadro Tem Vaga. Bora, então, dar uma olhada nas vagas dessa segunda-feira, de olho no nosso telão. A gente separou algumas vagas aí que estão sendo oferecidas agora no início da semana para você. Olha só, no Pache de Pindamonhangaba, tem 20 vagas abertas para carpinteiro, 10 para função de armador, 8 para motorista carreteiro e 2 vagas para técnico em edificação. Os interessados nessas vagas devem procurar o Pache, que fica na Avenida Albuquerque Lins, número 138, no bairro São Benedito. A gente também separou vagas que estão sendo oferecidas no Pache de São José dos Campos. Olha só, 100 oportunidades para operador de telemarketing. Dessas, 50 são para pessoa com deficiência, 30 vagas para atendente de lanchonete, 5 para vendedor de motos e 4 vagas para função de camareira de hotel. O Pache de São José fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. A gente também pegou aí as vagas que estão sendo oferecidas no Pache de São Sebastião, no litoral norte. Nessa segunda-feira, estão sendo divulgadas 20 vagas para motorista, 5 para operador de loja, 4 para manicure e pedicure e também 4 vagas para repositor. Em São Sebastião, existem várias unidades do Pache. Tem Pache no centro da cidade, Pache também na Costa Norte e também uma unidade que atende os moradores da Costa Sul. Os endereços aí estão disponíveis no site da Prefeitura da cidade. O Bande Cidade faz agora a primeira pausa, a seguir você confere a previsão do tempo e a interação no nosso WhatsApp, o 997168021. Não saia daí, eu volto já já. Bande Cidade, primeira... De volta com o Bande Cidade para conferir a previsão do tempo para a tarde de hoje no Vale do Paraíba. A região tem sol entre poucas nuvens na tarde desta segunda-feira. Em Santo Antônio do Pinhal, a máxima é de 22 graus. Em Igaratá, a temperatura é mais elevada, com máxima de 25. Os termômetros na cidade de Taubaté, Cruzeiro e Bananal registram 26. No litoral norte de São Paulo, o Batuba tem máxima de 27 graus. São José dos Campos é o destaque da previsão do tempo. Com sol e baixa nebulosidade, a tarde de hoje tem máxima de 25. A temperatura amanhã e quarta-feira chega a 26. Na quinta, a máxima cai para 22 e cai mais um pouco na sexta, quando chega a 20 graus. Chegou a hora de ver quem mandou mensagem para o WhatsApp do Bande Cidade, 997168021. A sua participação é muito importante, então anote aí na agenda do seu celular o telefone que aparece na sua tela. Fique à vontade para interagir com a gente. Vamos à primeira mensagem do dia. É do Joaquim de Pindamonhangaba. Boa tarde, eu sou fã dos programas. Não perco nenhum Bande Cidade, o programa do José Luiz da Atena. Vocês estão de parabéns. Obrigada, Joaquim, pela sua mensagem, pelo carinho com a gente. Continue nos acompanhando, viu? Sua audiência é muito importante para nós. Quem mais mandou mensagem? A Eva de Taubaté. Gosto muito do jornal Bande Cidade. Ficamos bem informados. Que bom, viu, Eva? A gente fica muito feliz de ver esse retorno aí de vocês, nossos queridos telespectadores. Um beijão para você e para todo mundo de Taubaté. Tem mais mensagem agora do Lelo de Jacareí. Pedindo ajuda, ó. Olha a água que estamos recebendo no bairro Parque dos Sinos. Ele mandou um vídeo para a gente. Olha só a cor da água que está saindo por lá na casa desse morador de Jacareí. Realmente bem suja, né? Uma água bem escura. Olha, Lelo, a nossa produção entrou em contato com o Saai. E a informação é que no Parque dos Sinos o abastecimento de água não está funcionando normalmente nessa segunda-feira. Mas não foram passados detalhes sobre o problema. A previsão é que a situação seja normalizada até o fim do dia. Então a gente segue monitorando isso. E qualquer novidade fique à vontade aí para mandar para a gente, tá bom? Que a gente corre para dar um retorno para você. Obrigada pela participação. Bande Cidade faz agora uma segunda pausa. E no próximo bloco você confere detalhes da Expo Comics, que recebeu dubladores e quadrinistas. É já, já. Valorizar e expandir a cultura nerd e geek no Vale do Paraíba. Essa é a ideia da Expo Comics, criada por artistas da região em 2017 e que começou cheia de entusiastas por personagens que marcaram a história de crianças e adultos. Um prato cheio para os apaixonados por quadrinhos, cinema, desenhos animados. Um lugar onde os fãs podem mostrar suas paixões e conhecer ídolos, se sentindo como seus heróis preferidos. Ele é bem legal porque aproxima mais os fãs, o pessoal que gosta de fazer cosplay também. Toda essa preparação com roupas e maquiagens fiéis aos personagens é chamada de cosplay. Eu comecei, né, quando eu era adolescente, você não podia andar de cosplay, não podia falar que gostava porque você ia gerar um bullying ali, né? E hoje em dia a pessoa pode se vestir, pode falar que gosta. Em pouco tempo, linhas a lápis se tornam o deus do trovão Thor. O quadrinista Rodney Buquemi já trabalhou com lendas dos quadrinhos como Stan Lee e é um dos convidados da Expo Comics em Pindamonhangaba, evento focado no universo nerd e geek. Foi uma realização de um sonho também, né? Quase tive um infarto quando ele falou, ó, tem dez páginas aí da edição comemorativa de Hulk 600 para fazer com o roteiro do Stan Lee. E quem ama animações vai reconhecer e se emocionar com essa voz. Marco Ribeiro é um dos dubladores mais aclamados do Brasil e uma das atrações mais aguardadas do evento. Tem uma máscara, demais, vamos ao cocobongo. Milo, Milo, me dá minha máscara, Milo. Demais, alguém me segure. E aí depois vem o próprio Woody, né? Tem uma cobra na minha bota. Buzz, você é um brinquedo, você é um brinquedo de uma criança. E mais recentemente, o Homem de Ferro, né? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Eu sou o Homem de Ferro. Zé da Viola também participou de Toy Story. A música tema que emociona crianças e adultos até hoje foi gravada por ele na versão em português. Para mim foi uma divisão de água, né? Para poder entrar no cenário musical, para poder entrar no cenário de cantor de filme, né? Que eu nunca tive essa experiência. As pessoas vêm até falar com a gente, pô cara, você marcou a minha vida. As pessoas até choram, gente. Aqueles caras grandão chorando, pô, você é o cantor do Toy Story. As atrações são variadas e a expectativa de público é alta. A Expo Comics ainda percorrerá mais duas cidades da região nas próximas semanas. Ano passado a gente teve uma média de 120 mil pessoas, contando os três shoppings. É de Pinda, Pátio Pinda, Taubaté Shopping e o Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos. A arte é destaque. Os artistas que participam do evento vão do lápis ao digital. O Anjinho é uma graphic MSP da coleção de reinterpretações dos personagens da Turma da Mônica. Eu gosto muito de mexer com umas temáticas, assim, de tarot, um pouco de misticismo, mas tem também um pouco das coisas nerds, personagens que o pessoal já conhece, de jogos, de filmes. Quem veio conferir não se arrependeu. A Anne, por exemplo, descobriu qual casa estudaria caso fosse uma bruxa do universo de Harry Potter. Saiu na casa que você queria? Não, eu sou sonserina. O repórter também entrou na brincadeira. É uma cultura que tem crescido bastante, principalmente de Harry Potter. Os nerds procuram bastante, então a gente está com um stand montado só para isso. O tema do ano é navegação. As piratas estão no clima. Quem vem sem um cosplay pode até encontrar fantasias no local. A loja está focada em vários temas. Pessoal, vem para a Expo Comics 2023 e surpreendam-se. Nostalgia e diversão para quem busca um momento especial. Muito legal, né? Para quem ficou interessado na Expo Comics, a programação continua na região, viu? Nesse próximo fim de semana, do dia 1º de julho, o evento acontece no Taubaté Shopping. Já no fim de semana seguinte, do dia 8 e 9 de julho, a Expo Comics será no Shopping Oriente, em São José dos Campos. A entrada é gratuita. Bande Cidade termina aqui. Muito obrigada pela companhia e uma excelente semana para você. Para rever as nossas reportagens, acesse o canal da Band Vale no YouTube. Vem chegando agora o Falando Nisso com o Lucas Sanseverino e a Aguidão. Tchau, tchau, tchau.